Muito bem, 13 horas e 5 minutos, obrigado pelo carinho da sua companhia, amanhã nós teremos de volta com muito mais informações para você referente a nossa Feica 2023, com a volgada amanhã pela manhã, nós teremos lá participando também e traremos todas as informações para você, tá bom? Encerramos por aqui o nosso palanço geral desta terça-feira, fiquem todos com Deus e até amanhã, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Clima seco com baixa umidade